Madrugada Amor, amor, assim como um leão caçando medo. Meu caminho nesse mundo, eu sei que vai ter um brilho incerto e um louco. Para os que nunca perdem pouco, nunca levam pouco. E se um dia eu me der bem, vai ser sem jogo. Amor, amor, fiel me trai, me azeda, me adoro, me faz viver. Amor, amor, eu quero só paixão, fogo e segredo. Por favor, para que eu quero descer. Amor, amor, eu quero só paixão, fogo e segredo. Amor, amor, diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Amor, amor, assim como um leão caçando medo. Amor, amor, diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Amor, amor, assim como um leão caçando medo. Amor, amor, diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Amor, amor, fiel me trai, me azeda, me adoro, me faz viver. Amor, amor, eu quero só paixão, fogo e segredo. Amor, 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 diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Amor, amor, diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Amor, 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 assim como um leão caçando medo. Amor, amor, diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. Amor, amor, diz que pode e depois morde pelas costas sem querer. A CIDADE NO BRASIL